CWG, garoto dos paredões Coisinha mais linda com rostinho de boneca A pancada é louca, vê se tu aguenta essa Fala no WhatsApp, ela tá sem limite Convida as amiguinhas que hoje tem área a vir Então tá bom assim, se melhorar estraga Relaxa, se solta, fica à vontade Eu quero ver novinha do sentando na maldade Senta, senta, senta na maldade Relaxa, se solta e fica à vontade Senta, senta, senta na maldade Relaxa, se solta, fica à vontade Senta, senta, senta na maldade Relaxa, se solta e fica à vontade Senta, senta, senta xixi Coisinha mais linda com rostinho de boneca A pancada é louca, vê se tu aguenta essa Falou no WhatsApp, ela tá sem limite Convida as amiguinhas que hoje tem área a vir Então tá bom assim, se melhorar estraga Relaxa, se solta, fica à vontade Eu quero ver novinha do sentando na maldade Senta, senta, senta na maldade Relaxa, se solta e fica à vontade Senta, senta, senta na maldade Relaxa, se solta e fica à vontade Senta, senta, senta na maldade Relaxa, se solta e fica à vontade Senta, senta, senta na maldade Relaxa, se solta e fica à vontade E Fado Vale, Estúdio Live Music Já tá tudo preparado, a festa vai começar E fogo se apagar com fogo, é tempo de gastar A giota tá ligando e eu tô só recusando Tem um monte de novinha na minha frente que canta Já tá tudo preparado, a festa vai começar E fogo se apagar com fogo, é tempo de gastar A giota tá ligando e eu tô só recusando Tem um monte de novinha na minha frente que canta Tem um monte de novinha na minha frente que canta Tô mandando dinheiro e derramando uísque Ó quem chegou, o rei do Pix O pai tá dando aula de como ser feliz Ó quem chegou, o rei do Pix Tô mandando dinheiro e derramando uísque Ó quem chegou, o rei do Pix O pai tá dando aula de como ser feliz Ó quem chegou, o rei do Pix Já tá tudo preparado, a festa vai começar O fogo se apaga com fogo, é tempo de gastar A giota tá ligando e eu tô só recusando Eu tenho muito de novinha na minha pente gigante Já tá tudo preparado, a festa vai começar O fogo se apaga com fogo, é tempo de gastar A giota tá ligando e eu tô só recusando Eu tenho muito de novinha na minha pente gigante Eu tenho muito de novinha na minha pente gigante Tô mandando dinheiro e derramando isso Ó quem chegou, o rei do pix O pai tá dando aula de como ser feliz Ó quem chegou, o rei do pix Tô mandando dinheiro e derramando isso Ó quem chegou, o rei do pix O pai tá dando aula de como ser feliz Ó quem chegou, o rei do pix Ó quem chegou, o rei do pix Ó quem chegou, o rei do pix Já me falaram mais de uma vez Passado é passado e ex é ex A minha mãe sempre me dizia Não fique com ninguém que ferre com a sua vida Mas minha cabeça tá confusa, ai 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 Ela do meu pensamento não sai Eu digo que não te quero, ai 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 Mas sempre quando liga eu volto atrás E como é que eu supero a minha ex Se nenhuma delas faz do jeito que ela fez Como é que eu supero a minha ex Se quando ela liga a gente faz mais uma vez Como é que eu supero a minha ex Se nenhuma delas faz do jeito que ela fez Como é que eu supero a minha ex Se quando ela liga a gente faz mais uma vez Já me falaram mais de uma vez Passado é passado e ex é ex A minha mãe sempre me dizia Não fique com ninguém que ferre com a sua vida Mas minha cabeça tá confusa, ai 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 Ela do meu pensamento não sai Eu digo que não te quero, ai 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 Mas sempre quando liga eu volto atrás E como é que eu supero a minha ex Se nenhuma delas faz do jeito que ela fez Como é que eu supero a minha ex Se quando ela liga a gente faz mais uma vez E como é que eu supero a minha ex Se nenhuma delas faz do jeito que ela fez Como é que eu supero a minha ex Se quando ela liga a gente faz mais uma vez E como é que eu supero a minha ex Se quando ela liga a gente faz mais uma vez Se quando ela liga a gente faz mais uma vez E como é que eu supero a minha ex CWG, o garoto dos paredões Ela ligou pra mim, falando bem gozinho Diz que tá com saudade, saudade do chameguinho E ela me chamou, se me chamou eu vou Pra gente passar a noite todinha fazendo amor E ela me chamou, se me chamou eu vou Pra gente passar a noite todinha fazendo amor Ela chega assim, ó Toma uma tapinha no bumbum E toma uma tapinha no bumbum Fica de quatro e deixa eu dar mais um E toma uma tapinha no bumbum Toma uma tapinha no bumbum Fica de quatro e deixa eu dar mais um CWG, o garoto dos paredões Ela ligou pra mim, falando bem gozinho Diz que tá com saudade, saudade do chameguinho E ela me chamou, se me chamou eu vou Pra gente passar a noite todinha fazendo amor E ela me chamou, se me chamou eu vou Pra gente passar a noite todinha fazendo amor Ela chega assim, ó Toma uma tapinha no bumbum E toma uma tapinha no bumbum E toma uma tapinha no bumbum E toma uma tapinha no bumbum Fica de quatro e deixa eu dar mais um E toma uma tapinha no bumbum Toma uma tapinha no bumbum E toma uma tapinha no bumbum E toma uma tapinha no bumbum Fica de quatro e deixa eu dar mais um Música Eu não sei o que faço Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Que linda mulher Eu não sei o que faço Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Que linda mulher Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir seu calor Isso é ingratidão Porque você me fez Mas se for por amor Eu só vou outra vez Eu não sei o que faço Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Que linda mulher Eu não sei o que faço Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Que linda mulher Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir seu calor Isso é ingratidão Porque você me fez Mas se for por amor Eu só vou outra vez Chorando por ela Paredão do Mago Em nome de Gela Grupo Diamante CWG Ela pediu pra relaxar Eu levei ela pra minha casa de praia E quando a gente tava lá Ficamos loucos com uma garrafa de vodka Era só ela e eu Ela tirou a roupa e me Não, peraí, peraí Ela tirou a roupa e olha o que aconteceu Ela sentou bem gostosinho Sentou com vontade O bumbum dela bate, bate, bate Ela sentou bem gostosinho Ela sentou bem gostosinho Sentou com vontade O bumbum dela bate, bate, bate Ela sentou bem gostosinho Ela sentou bem gostosinho Ela sentou bem gostosinho Eu levei ela pra minha casa de praia E quando a gente tava lá Ficamos loucos com a garrafa de vodka Era só ela e eu Ela tirou a roupa e me... Não, peraí, peraí Ela tirou a roupa e olha o que aconteceu Ela sentou bem gostosinho, sentou com vontade O bumbum dela bate, bate, bate Ela sentou bem gostosinho, sentou com vontade O bumbum dela bate, bate, bate Ela sentou bem gostosinho, sentou com vontade O bumbum dela bate, bate, bate Ela sentou bem gostosinho, sentou com vontade O bumbum dela bate, bate, bate Sensacional Brasil CWG, o garoto dos paredões Cansei de romantismo, agora eu quero putaria É o bonde das três amigas que impressionam a favela Que a sacana se compromisso Que a sacana se compromisso Então puxa o mundo de dela É o bonde das três amigas que impressionam a favela Que a sacana se compromisso Então puxa o mundo de dela Morena senta com força loirinha É boa liga, a trena senta na pica cena É uma delícia Morena senta com força loirinha É boa liga, a trena senta na pica cena É uma delícia O céu no cedrez, o moral de São Paulo Cansei de romantismo, agora eu quero putaria É o bonde das três amigas que impressionam a favela Que a sacana se compromisso Então puxa o mundo de dela É o bonde das três amigas que impressionam a favela Que a sacana se compromisso Morena senta com força loirinha É boa liga, a trena senta na pica cena É uma delícia Morena senta com força loirinha É boa liga, a trena senta na pica cena É uma delícia Morena senta com força loirinha É boa liga, a trena senta na pica cena É uma delícia Morena senta com força loirinha É boa liga, a trena senta na pica cena É boa liga, a trena senta na pica cena É uma delícia Morena senta com força loirinha É boa liga, a trena senta na pica cena É uma delícia Tchau, tchau. Não sei se sou culpado, se estou errado de ser quem eu sou Talvez ninguém me entende, que estou carente e precisando de amor Ninguém me faz um carinho, me sinto sozinho preso na solidão Preciso de alguém para amar e me libertar dessa prisão Por isso te digo princesa, vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo, matar seu desejo e te fazer mulher Me desculpa porque eu sou doido assim, é porque eu te amo mais do que a mim mesmo Eu sou doido assim, doido maluco por você Eu sou doido assim, doido querendo te ver Eu sou doido assim, doido maluco por você Eu sou doido assim, doido querendo te ver Por isso te digo princesa, vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo, matar seu desejo e te fazer mulher Me desculpa porque eu sou doido assim, é porque eu te amo mais do que a mim mesmo Eu sou doido assim, doido maluco por você Eu sou doido assim, doido querendo te ver Eu sou doido assim, doido maluco por você Eu sou doido assim, doido e querendo te ver CWG, o garoto dos paredões Chama no piseiro Você diz que eu sou mentiroso, me diz que eu não sou um rapaz carioso Eu não tô nem aí pra os seus sentimentos, eu não penso em você, nem um só momento Me vi falando que eu não presto, e com você eu nunca fui sincero Porque eu nunca te dei o que cê merecia, uma vida de princesa, vida de rainha Mas eu estou falando a verdade Sempre que sai me bate uma saudade, você não conhece o meu coração Pra saber se eu falo a verdade ou não Fiz de tudo nessa relação E liga lá pro bar, pergunta se eu não tava lá Passei a noite inteira bebendo, chamando por você sofrendo E liga lá pro bar, pergunta se eu não tava lá Passei a noite inteira chorando, de dez em dez minutos te ligando Mas só dava a caixa postal Mas eu estou falando a verdade Sempre que sai me bate uma saudade, você não conhece o meu coração Pra saber se eu falo a verdade ou não E liga lá pro bar, pergunta se eu não tava lá Passei a noite inteira bebendo, chamando por você sofrendo E liga lá pro bar, pergunta se eu não conhece o meu coração E liga lá pro bar, pergunta se eu não tava lá Passei a noite inteira bebendo, chamando por você sofrendo E liga lá pro bar, pergunta se eu não tava lá Passei a noite inteira chorando, de dez em dez minutos te ligando Mas só dava a caixa postal Passei a noite inteira bebendo, chamando por você sofrendo Passei a noite inteira bebendo, chamando por você sofrendo Passei a noite inteira bebendo, chamando por você sofrendo Alô, eu tô ligando pra saber como você está Estava à toa e por isso resolvi ligar Pra falar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Nenhuma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei, esse som inventei pra te ouvir E pra contar que chorei, a solidão tava doendo em mim Uou, uou, eu só menti pra não sofrer Uou, uou, eu só queria te dizer Eu tô morrendo de saudade de você Alô, eu tô ligando pra saber como você está Estava à toa e por isso resolvi ligar Pra falar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Nenhuma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei, esse som inventei pra te ouvir E pra contar que sonhei E pra contar que chorei, a solidão tava doendo em mim Uou, 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 eu só menti pra não sofrer Uou, 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 eu só queria te dizer Eu tô morrendo de saudade de você Pau Música